A paz do Senhor, meu nome é Geisel de Paula e estamos aqui para o Relatos, podcast Relatos da Construção. Hoje tenho a alegria de receber aqui o pastor Lelis Washington Marinhos, o pastor pegar o depoimento dele, o relato dele, neste podcast Relatos da Construção. Pastor Lelis, a paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, meu nome é Geisel, eu quero aproveitar também para cumprimentar essa nossa seleta audiência e dizer do meu privilégio, da minha alegria em poder estar participando dessa programação. Uma programação, sem dúvida nenhuma, programação histórica, porque vai falar da construção do nosso tempo, que para nós é algo muito especial, algo que a gente tem um carinho muito grande, uma admiração muito grande pela forma com que o Senhor Deus permitiu que essa obra fosse desenvolvida. Muitos desafios, mas muita vitória, muita bênção. É verdade, pastor. Muita ansiedade, né? É um tempo longo, mas estamos aí na reta final da nossa construção. Pastor Lelis, o Senhor é uma pessoa proativa. Eu tenho até dificuldade de saber quais são os seus cargos aqui, porque o Senhor está em várias frentes ao mesmo tempo. Desde quando eu conheço o Senhor, o Senhor está sempre envolvido com muita coisa no ministério. De alguma forma também o Senhor se envolveu com a construção do novo templo? Qual? Como? É verdade. Eu tenho como lema, como alvo, como objetivo, algo muito especial que a Palavra de Deus nos ensina. Nós vivemos para servir. E quando a gente vem para a igreja, e quando eu tive o privilégio de vir para o ministério, o meu lema sempre foi esse. Procurar servir. Então, independente de função, independente de cargo, sempre colocar à disposição para fazer o melhor, até porque a gente está fazendo para Deus. E como o nosso pastor fala, não tem patrão que pague melhor. É verdade. Então, não é o vil metal, mas é as bênçãos de Deus no dia a dia da nossa vida, que nos estimula, nos encoraja a enfrentar os desafios, porque fazer a obra de Deus é enfrentar desafio, porque quando a gente se alista para fazer a obra de Deus, nós estamos nos alistando para uma guerra contra o inimigo das nossas almas, e ele não dá moleza, não. Mas, graças a Deus, o Senhor Deus sempre tem nos dado vitória. Eu estou muito contente e me sinto privilegiado em poder servir a Deus durante esses anos. E eu tive a oportunidade de participar da transição do templo lá da Alcântara Machado, depois o templo provisório, que era alugado aqui na Doutor Clementino, e depois na Conselheiro Cotegipe, e agora na Doutor Fon. Então, é uma longa trajetória onde Deus me deu o privilégio de acompanhar a luta dos irmãos da diretoria da igreja para a compra do terreno lá da Conselheiro Cotegipe. Aquela impressão que nós tivemos ao sair do templo da Doutora Alcântara para a Conselheira Cotegipe, a gente tinha aquela ideia de sair de um tempo minúsculo para um tempo gigante. Ainda no estacionamento, onde hoje é o estacionamento. Começamos no estacionamento. O primeiro culto foi lá no estacionamento. E pudemos ver, no longo dos dias, aquele templo ter sido superado pelo crescimento e desenvolvimento da igreja. e agora esse novo templo que nos chama a atenção pela pujança do templo, pelo projeto ousado, foi um projeto ousado que foi desenvolvido. É verdade. E pelo carinho, o cuidado que todos têm no acabamento e no avanço tecnológico que esse templo coloca à disposição de todos nós. Então, como eu disse no início que eu sempre tenho esse propósito de servir, então sempre me coloquei à disposição. Então, quando o pastor José Wellington estava lutando para encontrar um terreno onde construir o templo, eu tive a oportunidade de, juntamente com as equipes da igreja, visitar várias propriedades, vimos várias propostas. propostas e... Isso lá na década de 90, né? Isso. Para a compra do terreno e, por fim, surgiu esse terreno aqui, naquele tempo, tapetes bandeirantes. Isso. Então, surgiu esse terreno e o pastor Wellington bateu o martelo. Vai ser esse, porque é uma quadra inteira, tem... Não vamos ter tranquilidade para desenvolver, não tem amolação com vizinhos. Então, o local é esse mesmo. E a localização na Rádio Auleste é uma localização privilegiada também que facilita acesso tanto de metrô, de ônibus e tal. Aí, o pastor investiu. Os valores sempre foram desafiantes, porque a igreja nunca tem dinheiro. A igreja não tem dinheiro. Até porque a igreja é uma instituição financeira. O dinheiro que entra na igreja é investido na evangelização, nos trabalhos que a igreja realiza. Então, nunca tem dinheiro no caixa. Mas a fé, a disposição e a compreensão da membresia da igreja permitiu que esses desafios fossem assumidos. E hoje nós estamos na véspera da inauguração de um grande templo, um templo moderno, que nos enche de muito gozo, de muita alegria. E todos os que vêm visitar o templo, que passam por aqui, se admiram pela pujança, pelo projeto arquitetônico e pelos detalhes que estão sendo observados na conclusão desse templo. É isso. Agora, como líder da UMA, para quem não sabe, a gente chama assim, a juventude chama assim, a união da mocidade, da Assembleia de Deus. O senhor é líder há muitos anos. O senhor sentia a necessidade da juventude assembleana contar com espaço maior, quer seja para as suas festividades, quer seja para as suas reuniões? Sem dúvida nenhuma. Todo o trabalho da igreja, e graças a Deus por isso, é um trabalho que cresce a cada dia, a cada momento. quando fala-se de crescimento, crescimento e desenvolvimento, vão surgindo novas necessidades, são os novos desafios que se colocam, é o avanço tecnológico que todo trabalho tem que acompanhar, e quando se fala de juventude, fala-se de mocidade, então o jovem é aquele grupo da sociedade que está sempre atualizado, sempre atualizado. então havia necessidade. A gente sabe, a gente tem consciência disso, que pelo menos a minha experiência mostra isso, nenhum espaço nunca é suficiente para a igreja, por causa do crescimento da igreja. Então, a gente sabe que nós não vamos ter um espaço físico que vá atender todas as nossas necessidades, até porque quando eu fiz no primeiro bloco aquela análise dessas transições, cada passo, em cada transição, a gente tinha a ideia que estava indo para um local que iria atender todas as nossas necessidades. E logo, em pouco tempo, elas já estavam superadas por causa do crescimento e desenvolvimento da igreja. Verdade. E nós só temos que louvar a Deus, glorificar a Deus por isso, porque nós somos uma igreja que cresce todos os dias. Há um tempo atrás, os departamentos da igreja eram bem mais limitados. Hoje, nós temos desde crianças do berçalho, e vai evoluindo adolescente, jovem, departamento feminino, obreiros, barões, e vai desenvolvendo o trabalho. Graças a Deus por isso. É um trabalho pujante e que nós louvamos a Deus pela visão que Deus tem dado àqueles que estão na direção do trabalho, que eles têm aquela visão de cada dia mais criar departamentos para atender todos os segmentos da igreja, todo o segmento da sociedade. E a igreja tem evoluído juntamente com a sociedade. Então, nós não ficamos para trás de nenhuma outra entidade, mas graças a Deus por isso. Então, como eu estava dizendo, a cada passo que a gente dava, quando nós mudamos da Alcântara Machado, lá na Alcântara Machado já tinha projeto de construção, compra de terrenos e tal, de repente chegou o metrô, desapropriou tudo e tal, aí fomos buscar um outro, apareceu o terreno lá da Conselheiro Cotegipe, que a gente achava que era um terreno gigante e tal, logo ficou super e agora estamos aqui. O que eu quero dizer com isso? Que amanhã ou depois, pode ser que as nossas, por mais modernas que sejam as nossas instalações, pode ser que amanhã ou depois elas já estejam em um curto espaço de tempo, já estejam até superadas também pelo crescimento da igreja. E nós não temos que reclamar, temos que ogrorificar a Deus, louvar ao seu Deus, porque ele tem dado crescimento à sua igreja. e a uma, uma débia, uma, uma, nossa mocidade, tinha desejo de ter um espaço maior. E nós sabemos que, até há uma curiosidade que eu guardo comigo, Deus sabe das coisas melhor do que todos nós. Quando o nosso tempo começou a ser construído aqui, e a construção foi evoluindo e evoluindo e chegou a esse período que todos nós conhecemos, período em que a pandemia tomou conta do mundo. Nós ainda estávamos frequentando, participando das nossas reuniões lá na Conselheiro Cotegipe. E aí, com a pandemia, necessidade de espaçamento, distância e tal, nós já tínhamos o templo aqui que permitiu que as nossas atividades não fossem, não sofressem tantos prejuízos, tão grandes prejuízos, porque nós tínhamos um templo mais amplo, onde poderíamos administrar o nosso povo para que tenha um, tivesse uma frequência razoável e mantivesse a distância atendendo as necessidades da pandemia. Distanciamento seguro. É. Então, o que eu, concluí, todos nós concluímos com isso, que quando o tempo estava sendo construído, nós não tínhamos nem ideia que viria a pandemia, mas Deus já sabia. E ele preparou todas as coisas de tal forma que durante a pandemia, a Almadebe manteve as suas atividades, tivemos grandes reuniões, grandes transmissões, e pudemos manter a nossa juventude conectada com os céus e com a palavra de Deus. Amém. E agora, nesse espaço que nós temos, espaço mais amplo, que não é só espaço físico que cresceu, mas nós tivemos um avanço tecnológico muito grande. Nós estamos aqui participando desse podcast, que é um avanço tecnológico que nós tínhamos necessidade disso. Alguns momentos antes, nós já editamos alguns podcasts, mas não tínhamos a qualidade que hoje nós temos. É um avanço. Não tínhamos equipamento, não tínhamos espaço físico, era tudo na base de adaptações de local, de equipamento, uma série de coisas. E, graças a Deus, evoluímos também. Então, temos esse espaço, temos uma área de comunicação bastante atualizada, bastante moderna. E a juventude que gosta de coisas atualizadas se sente privilegiada com isso. Então, louvamos a Deus por tudo que tem acontecido. E nós estamos aqui no nono andar, no andar da comunicação, a área da UMA fica em qual andar, pastor? Na verdade, nós temos, o nosso templo tem vários pavimentos, tem um auditório que é no quinto andar, onde tem um auditório ali que funciona alguns departamentos da UMA DEB, da nossa UMA. Então, ali no quinto andar. Então, aqueles que não conhecem aqui o prédio, nós estamos no nono andar. quem passa pela rua às vezes não tem ideia que temos todos esses pavimentos aqui, mas temos todos esses pavimentos e os departamentos estão, tem a sua, vamos dizer, a sua central, não é o... porque a UMA é muito grande, como todos os departamentos da igreja, mas precisa ter um núcleo, uma central, onde são feitas as reuniões menores, as decisões principais são feitas nessas reuniões. Então, o quinto andar é onde a nossa juventude se reúne, a direção, a coordenação da nossa juventude se reúne, tem o espaço também de oração, de meditação da palavra de Deus. Então, nós usamos esse quinto andar e procuramos extrair dali o máximo para dar celeridade, segurança para os trabalhos da nossa juventude. Glória a Deus. Pastor, qual é o sentimento que lhe vem na mente, no coração, quando depois desses anos o senhor vislumbra a obra praticamente concluída e pronta? O sentimento é um sentimento de gratidão a Deus e de reconhecimento do esforço e de toda a dedicação da diretoria da nossa igreja. Porque não é fácil. Como eu disse aqui, igreja não tem dinheiro. E cada passo de um projeto como esse custa muito. Tem que ter muito investimento. E dinheiro para isso não tem. então pela fé os nossos irmãos têm avançado e Deus tem feito milagres. Outro dia eu estava ouvindo o administrador da igreja falando, nós temos vivido alguns milagres. Às vezes a gente pensa que não vai dar, de repente Deus abre uma porta. Eu me lembro das palavras de um dos nossos pastores que já está na eternidade, o pastor Severino Pedro, ele dizia o seguinte, olha, quando você dá um passo, o Senhor vai junto com você. Então o importante, por isso que a Bíblia Sagrada diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então todo o nosso trabalho é feito pela fé. E eu quero até deixar aproveitar esse momento e deixar uma mensagem para todos aqueles que ouvirem esse podcast que você está envolvido na obra de Deus, desafios não faltarão. Mas coloque em prática a fé e você vai ver Deus fazendo milagres, portas se abrindo, aquilo que você acha que não teria condições vai acontecer, porque a obra é de Deus. E o maior interessado para o crescimento e desenvolvimento da obra é o dono dela, que é o Senhor e nosso Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, você que está nos acompanhando, dia 15 de novembro de 2023, feriado. Não perca, você é o nosso convidado para estar aqui, a casa também é sua, a casa é nossa, a grande inauguração do novo templo da Assembleia de Deus em São Paulo. Você é o nosso convidado, com certeza você vai se sentir em casa aqui. Pastor, eu quero agradecer a honra de entrevistá-lo, de a gente fazer esse podcast junto. Se o senhor quiser deixar mais alguma mensagem para o povo assembleano para o dia da inauguração, fique à vontade. Bom, eu que agradeço o privilégio. A igreja é rica de muitos valores, existem pessoas bem preparadas para participar, para ser entrevistado, participar de um podcast e ser me dado essa oportunidade para mim foi um privilégio ou está sendo um privilégio muito grande. eu quero agradecer a Deus e aos irmãos por ter me dado esse privilégio de participar. Mas eu quero dizer àqueles que estão nos acompanhando, que receberam essa, que poderão ouvir, acompanhar esse podcast, assistir, que você anote na sua agenda, porque tudo que a gente vê de imagem aqui, quando você vir aqui, você vai se surpreender. É muito mais. e essa inauguração vai ser marcante, pujante, os irmãos escolheram um feriado para facilitar o seu deslocamento, talvez de mais longe, aproveitar a sua folga no dia de feriado, para que você venha participar. Vai ser um encontro marcante, um dia especial para todos nós. E eu tenho certeza que você, juntamente conosco, estará glorificando a Deus ao ver tudo quanto o Senhor Deus tem feito através das mãos e do trabalho dos nossos irmãos. Então, venha estar conosco. Você vai ter uma marca indelével na sua mente desse momento. Amanhã ou depois, você vai dizer, eu tive o privilégio de participar da inauguração do Templo da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Ministério do Belém. Amém. Este foi um podcast Relatos da Construção entrevistando aqui o pastor Leris Washington Marinhos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Leris Washington Marinhos.